A Fazenda indicou agora dois novos nomes para a diretoria do Banco Central com aval do Presidente da República, naturalmente. Essa é a prerrogativa limitada que a lei de autonomia concede ao novo governo, o direito de indicar agora dois dos nove membros da diretoria do Banco Central. Esses dois novos membros integram automaticamente o COPOM, o Comitê de Política Monetária, que é a instância responsável pela fixação da meta para a taxa Selic, a taxa de juros de curto prazo, que é fixada pelo Banco Central com o objetivo de controlar a inflação. Um dos dois novos nomes, Gabriel Galípolo, traz algumas vantagens. Tem amigos e simpatizantes na esquerda e no mercado financeiro. Tem aceitação, ao que parece, dos dois lados. Agrada gregos e troianos, portanto. Por ser ligado ao ministro Haddad, de quem era vice-ministro até recentemente, ele aumenta também as chances de diálogo entre a Fazenda e o Banco Central, contribuindo talvez para evitar que se cristalize uma relação adversarial, não cooperativa, entre as duas instâncias da política macroeconômica. Qual será o papel desses dois novos nomes? Eles são minoria, mas eles terão condições de fazer algum contrapeso, por menor que seja, ao presidente do Banco Central e à maioria herdada de governos anteriores. Talvez sim, vai depender de uma escolha que eles terão de fazer. Serão apenas novos nomes que se integram, se somam ao consenso já existente no Banco Central, em relação à política monetária, ou tentarão fazer um contrapeso. Na primeira hipótese, serão vistos como iluminados membros da comunidade financeira. Na segunda, terão de enfrentar uma maioria hostil. Hostil, municiada pela experiência e pelo hábito de tratar dessas questões. Caso os dois novos nomes sigam o caminho da independência, da tentativa de esclarecer e adaptar a política monetária a novos tempos, eles terão que enfrentar algumas questões, ou levantar algumas questões dentro do Banco Central, dentro do COPOM. Por exemplo, abrir a caixa preta do Banco Central e ver como funcionam, em que premissas, em que parâmetros, os modelos, o modelo ou os modelos que o Banco Central usa para orientar a política monetária. Feito esse passo, uma pergunta possível é saber o seguinte. É verdade que, dadas as metas de inflação fixadas pelo Conselho Monetário, o Banco Central precisa, para cumprir as metas, praticar os juros escorxantes que tem praticado, ou não. Caso se conclua que não, ou que sim, permanece outra questão relevante, que é a fixação das metas de inflação. Cabe propor ao Conselho Monetário Nacional uma revisão das metas? O Banco Central tem um dos três votos. A revisão das metas, caso seja necessária, ela se baseia em que mecanismo? Seria um aumento do centro da meta, um aumento do intervalo em torno do centro da meta, uma revisão do tempo, uma ampliação do tempo para cumprir as metas, ou outras alternativas. Depois, cabe também considerar o argumento do Banco Central, ver se ele tem fundamento. O que diz o Banco Central? Que é inócuo, até prejudicial, aumentar as metas de inflação, porque isso levaria apenas à elevação das expectativas de inflação, e a um aumento para e passo dos juros luminais, deixando tudo como está, exceto pela inflação mais alta. Essas são algumas das questões fundamentais que os novos membros da diretoria poderão contribuir para esclarecer, tentando definir uma política monetária que seja menos problemática do que a atual, menos danosa aos níveis de atividade de emprego e menos danosa às finanças do governo. e mais danosa às finanças do governo.